Olá a todos. Espero que todos estejam bem e é um prazer poder me dirigir a vocês novamente. Recentemente recebi várias mensagens, várias, de pessoas me perguntando algo a respeito de um assunto que surgiu numa aula recente na Escola Dominical. E é um assunto de interesse de muitas pessoas e ontem mesmo eu dei essa aula, eu dou aula de doutrina do Evangelho na Escola Dominical para os jovens adultos solteiros e tinha um irmão que era casado e foi assistir minha aula porque ele queria me fazer essa pergunta. Então, uma das coisas que falava na aula era uma aula comparando a retidão de Enoque e a iniquidade e rebeldia de Caim. Então, esse irmão aqui na minha aula me perguntou qual é o efeito da maldição de Caim hoje em dia? No século XXI, qual é o efeito da maldição de Caim no século XXI? Eu creio que muitas pessoas possam ter essa mesma pergunta, especialmente considerando o passado que nós temos histórico na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dinhos. Eu não vou abordar todas as questões históricas e raciais sobre esse assunto, isso vai ter que ficar para uma outra ocasião. Muitos amigos têm falado que meus vídeos são muito longos, não dá tempo de assistir tudo, então esse aqui vai ser bem mais curto. Mas o que eu lembraria das pessoas é o seguinte, a religião professada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é baseada no Evangelho Restaurado de Jesus Cristo. Essa não é uma religião de maldições, é uma religião de bênçãos, é uma religião de ordenanças, uma religião de convênios, uma religião de princípios de retidão, não de maldições. Pode ser que no passado muitos não entendiam isso lá no início da Igreja, no século XIX, mas hoje nós entendemos isso. A base dessa crença está claramente delineada no livro de Mórmon. Vamos dar uma olhada aqui, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, é o que o Salvador de Jesus Cristo, ele próprio ensinou ao irmão de Jared. Em Éter capítulo 3, nós encontramos as palavras do Senhor para o irmão de Jared dizendo o seguinte, Eis que eu sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para redimir meu povo. Eis que eu sou Jesus Cristo, eu sou o Pai e o Filho. Em mim, toda a humanidade terá vida e tê-la há eternamente. Sim, aqueles que crerem em meu nome e eles tornar-se-ão meus filhos e minhas filhas. Baseado nisso, infelizmente é uma doutrina que nós não ouvimos muito frequentemente na Igreja, mas baseado nessa filiação nossa em Jesus Cristo, quando nós aceitamos o Evangelho restaurado de Jesus Cristo e fazemos convênios com o Pai, o Filho e com o Espírito Santo, através da ordenança do batismo. E, posteriormente, fazemos os convênios mais sagrados, que estão na casa do Senhor, incluindo a mais alta ordem do sacerdócio de Melquisedeque, que é o novo e eterno convênio do casamento. Mas desde o nosso batismo, a partir dali nós estabelecemos esse relacionamento entre nós e o Salvador Jesus Cristo. Ele se torna o Pai da nossa salvação. E nós nos tornamos seus filhos e filhas. Fomos gerados espiritualmente, ou nascemos de novo espiritualmente. Então, por causa do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, e ao nós aceitarmos o poder da expiação dEle, recebemos as ordenanças de convênios necessários, podemos, então, nos tornar filhos e filhas de Cristo. E ao nos tornarmos filhos e filhas de Cristo, uma das primeiras consequências é que Ele, pelo poder da sua expiação, nos dá o poder de moldarmos o nosso futuro, através do exercício do nosso arbítrio moral individual. Então, seja lá quem tenha sido, tenham sido nossos antepassados, não importa o que eles fizeram ou deixaram de fazer, se tinham uma vida torta e toda confusa, não importa. O meu relacionamento com o Senhor não depende das ações dos meus antepassados. Meu relacionamento com o Senhor depende da minha fé e do meu exercício do arbítrio moral individual em retidão. São as minhas escolhas que vão determinar o meu relacionamento no presente e no futuro com o Senhor. Essa é uma religião de bênçãos, não de maldições. E a coisa não fica só aí. Através das ordenanças ficárias, nós podemos realizar na casa do Senhor, nos templos do Senhor. Nós podemos dar aos nossos antepassados, também, esse mesmo privilégio, essa mesma bênção. Lembra, o apóstolo Pedro, escreveu lá em 1 Pedro, capítulo 3, que, para isso, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles sejam julgados pelos homens na carne, mas vivam, segundo Deus, no Espírito. Lá no mundo espiritual, lá no mundo espiritual, o plano de salvação continua. Por isso que eu gosto de usar a expressão, eu li essa expressão, terra pós-mortal, quando me refiro ao mundo espiritual. Porque, às vezes, a gente fica pensando que o mundo espiritual está lá, longe, no céu, sei lá. Não, o mundo espiritual não está lá. O mundo espiritual está aqui, ao nosso redor. Uma dimensão paralela dessa nossa realidade mortal. Mas é uma dimensão paralela, tão real, e tão tangível para eles, quanto a terra mortal é tangível para nós. Então, lá, tem líderes do sacerdote. Existe uma organização, lá, da Igreja de Jesus Cristo. Eu não sei exatamente como é essa organização, porque são muitas dispensações envolvidas, mas existem líderes do sacerdote. Existem mulheres fiéis, organizadas lá. Eu não sei se eles têm a sociedade de socorro, mas deve haver uma organização, também, das mulheres, através da qual elas preparam outras mulheres para, no futuro, se tornarem seres ressurretos e receberem sua exaltação. Então, aqui, como a sociedade de socorro provê treinamento, tanto temporal como espiritual, acredito que deve existir uma organização lá do outro lado do véu, na terra pós-mortal, ou mundo espiritual, também, com mulheres fiéis, fazendo o mesmo tipo de trabalho, talvez de uma forma muito mais aperfeiçoada do que nós podemos fazer aqui com os nossos corpos mortais. Mas, seja como for, as pessoas que estão lá, no mundo espiritual, nossos antepassados, eles vão ter, também, a oportunidade de ouvir o Evangelho. Eu sei, alguns vão dizer, ah, meus antepassados, eles ouviram aqui, meu avô, minha avó, aquele primo, eles ouviram e não quiseram aceitar. É bem possível que eles não tenham nem entendido do que a gente estava falando. O Evangelho Restaurado de Jesus Cristo tem um dialeto que o mundo não entende. A gente fala de revelação, sacerdócios, autoridade, as pessoas não entendem esses conceitos. Então, ao rejeitarem aqui, não significa que está tudo perdido para eles. Não, eles vão ter oportunidade de ouvir de novo, entender, e aí tomar decisão. E eu espero, a minha esperança é que muitos vão querer aceitar. O Evangelho é espetacular. E ao aceitarem, e nós realizarmos as ordenanças em favor deles, nos nossos termos, eles vão ter, também, esse privilégio de moldarem o seu futuro de acordo com as leis, de acordo com os convênios e ordenanças do Evangelho Restaurado no Senhor Jesus Cristo. Então, se é que eu sou descendente de Caim ou não, ou se eu sou descendente daquele faraó que fala lá no Velho Testamento, olha, para mim pouco importa. Eu não passo, eu não gasto nem um minuto dos meus dias pensando nessas coisas. O que eu penso é do meu relacionamento com o meu Pai Celestial e com o nosso Salvador Jesus Cristo. Esse, sim, é o relacionamento que eu penso frequentemente, diariamente. E Ele nos dá, o Senhor Jesus Cristo, através do poder da sua expiação, nos dá a oportunidade de nós moldarmos o nosso futuro através do nosso exercício do arbítrio moral individual de acordo com as leis, mandamentos, ordenanças do evangelho restaurado de Jesus Cristo, independente do que quer que tenha sido feito ou deixado de ser feito pelos nossos antepassados. Não importa que família a gente vem, se é família boa, se não é família boa, se é família rica ou pobre, famosa ou desconhecida, não importa. No momento atual e no futuro, o que vai importar é a nossa filiação em Jesus Cristo. Espero que isso seja útil para alguns de vocês. e tudo de bom. Até uma próxima ocasião.